Salve, salve, amigos! É VWAPT VWAPT! Vamos falar do trabalho do Thiago Carpini, o treinador do Agua Santa. O trabalho dele é um tapa na cara de treinador incompetente, que reclama que não é possível vencer alguns elencos do Brasil. O técnico do Agua Santa, que deve ganhar aí seus 10, 20 mil reais lá no Agua Santa, faz um trabalho brilhante à frente da equipe do Agua Santa. Levando um elenco com uma folha de 800 mil reais, levou uma decisão, ganhou o primeiro jogo, eu ainda acho difícil, tá? Eu acho difícil eles conseguirem serem campeões lá dentro do Aliança, ok? Mas que trabalho brilhante vem fazendo o Thiago Carpini aí à frente do Agua Santa, hein? É um tapa na cara de treinador incompetente, que só reclama e só coloca os queridinhos na sua equipe, né? O Agua Santa é um time extremamente compacto, né? Ontem eu tava comentando, tava acompanhando o jogo, comentando com o pessoal do grupo, né? Como o time do Agua Santa é bem compacto, preparado para contra-golpear o adversário. É um time que não é fácil fazer gol, não é fácil fazer gol no Agua Santa, por quê? Porque é um time bem compacto, né? Que tem sua filosofia de jogo e sabe o que vai fazer dentro de campo. E foi assim o jogo ontem contra o Palmeiras, né? Eles, num primeiro tempo aí, teve uma pressão do Palmeiras? Teve. Mas os caras estavam, o Agua Santa tava bem compacto dentro de campo. Pronto a qualquer momento pegar um contra-ataque e fazer o gol. Foi até assim que originou o primeiro gol deles, um contra-ataque, né? O atacante deles foi, foi a minha, mas na cobrança de escanteio sai o primeiro gol do Agua Santa. Então, e eles mereciam ganhar o jogo. Aquele empate no final estava sendo extremamente injusto, né? Aí uma falha individual do Palmeiras, se não me engano do Marcos Rocha, sai o segundo jogo, sai o segundo gol aí do Agua Santa, através dele, o carrasco, Bruno Menzenga. Olha, seria legal demais ver o Agua Santa campeão, né, cara? Seria um tapa na cara dos grandes clubes paulistas aqui, especialmente de São Paulo, Corinthians e Santos, que não tiveram nem a competência de chegar a uma semifinal, ok? E pra premiar também esse trabalho estupendo aí, velho, do Tiago Carpini à frente do Agua Santa, né? Eu ainda acho difícil, tá galera? Não vou ser duas caras falar que não estou torcendo pro Agua Santa, estou torcendo muito pro Agua Santa, mas eu acho difícil o Agua Santa conseguir esse título paulista. Se for campeão paulista, cara, esse treinador Tiago Carpini aí, que é um fã da escola argentina de árbitros, né? Ele já deu entrevista falando isso, é fã da escola argentina. Aliás, os argentinos são muito melhores que os brasileiros. Basta você ver a quantidade de treinador argentino na Europa e brasileiro. Não tem um brasileiro, pelo menos que eu me lembre, não tem nenhum brasileiro em grandes clubes da Europa. Então tem muito futuro o Tiago Carpini aí no futebol brasileiro em especial. Tá bom? Outra coisa, hoje lá no CT, no CCT da Barra Funda, teve a presença da torcida organizada, né? Pra conversar com direção, elenco e comissão técnica. A minha pergunta que fica é a seguinte, Rogério Senne, você vai receber os caras pra bater um papo com eles? E você, Belmonte, vai bater um papo com a torcida também? Ou vai se esconder? Porque eu lembro que a última conversa que as organizadas tiveram com a comissão técnica, elenco, o Rogério não quis participar. Será que ele vai manter o narizinho empinado depois desses resultados podres aí, conquistados pelo São Paulo? Desde a chegada dele? Ou ele vai ter humildade suficiente pra conversar com a torcida organizada? Fica uma interrogação aí. Eu acho importante esse tipo de conversa. Porque tem muito jogador que se esquece que está vestindo a camisa do São Paulo. E uma conversa dessa é, se necessário, e importante. Pros caras terem ciência que estão vestindo a camisa do São Paulo. Espero que o treinador também converse, e especialmente esse péssimo Carlos do Belmonte, que, sinceramente, não sei qual a função dele dentro do São Paulo. A única coisa que eu sei é que ele está acima de todo mundo do departamento de futebol. Aí você vê a várzea, que é o São Paulo, colocar um cara aí sem experiência nenhuma no mundo do futebol, como o homem forte do futebol do São Paulo. Enfim, deixa aí nos comentários se você gostaria. Você gostaria do Marcelo, do Tiago Carpini no lugar do Rogério Sede no São Paulo? Deixa aí nos comentários. Minha opinião, se tivesse um diretor de futebol para botar ordem dentro do CCT, não deixar jogador se crescer em cima de um treinador que está começando a carreira agora, ou o Tiago, eu acho que ele faria um trabalho mais muito, mais muito, muito melhor do que o Sene. E, por sinal, ganharia muito, mais muito, mais muito, mais muito, menos que o Sene. O salário do Sene dizem que paga a folha inteira do Água Santa. Mas deixa aí, quero ouvir a opinião de vocês. Vocês gostariam do Tiago Carpini, treinador do Água Santa no São Paulo? Deixa aí nos comentários. Lembrando que o camisa 10 do Água Santa, o Corinthians já está interessado. E o São Paulo até agora não trouxe nenhum 10, né? Vão continuar sem um camisa 10. Insistindo em improvisações na função de armação. Com o Nestor, com o Luciano, está tudo errado no São Paulo. E enquanto eles não botaram na cabeça que precisa de um 10, o São Paulo vai ter um dos piores meio-campos da primeira divisão do futebol brasileiro. Deixa o comentário de vocês aí, estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.